Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13, diz assim Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estái, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, nessa porção, os irmãos têm acompanhado, nós temos enfatizado aqui o conselho do apóstolo Paulo, como ele nos orienta, que para ficarmos firmes nessa batalha que já acontece desde os primórdios da história, essa batalha que é uma batalha cósmica, para que possamos ficar firmes nessa batalha que acontece hoje, acontece agora, acontece em todos os momentos que nós estamos vivendo, é preciso que nós, então, que nós nos revistamos da couraça, ou melhor, da, como diz o apóstolo, nos revistamos da armadura de Deus. Veja no versículo 13, veja no versículo 10, ele diz, Então, agora imagine só, pense comigo, é lógico e evidente que numa batalha nós precisamos de permanecer firmes, nós temos que vencer. Pelo menos é a ideia de quem entra numa batalha de ser um vencedor. E aqui nós estamos falando de ser um cristão vencedor. E é certo que para ser um vencedor, nessa batalha espiritual, o apóstolo Paulo diz, ó, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a princípio fica um tanto vago, se ele tão somente dissesse, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, teríamos apenas a ideia da necessidade de sermos revestidos de poder, né? Na força do Senhor e no poder de Deus. Acontece que Paulo, ele progride para demonstrar como que nós podemos nos fortalecer nessa batalha, de que maneira nós estaremos revestidos do poder de Deus. Isso é interessante, até para nós refletirmos um pouco, porque com os movimentos carismáticos do cristianismo, os movimentos carismáticos a que eu me refiro, é todo o movimento dentro das igrejas, seja ela católica ou seja ela evangélica, todo o movimento que dá ênfase na pessoa e na obra do Espírito Santo. Alguém pode falar assim, mas isso é errado dar ênfase na obra do Espírito Santo, na pessoa e na obra do Espírito Santo? Não é questão que é errado, é questão de compreender que quando o Filho de Deus foi enviado à Terra, Ele veio com a finalidade, com o propósito de glorificar o Pai, de revelar o Pai. Por isso que todo o falar de Cristo e toda a sua obra voltava como que num reflexo, como que a luz batesse e voltasse como um reflexo, para a pessoa do Pai. Ou seja, todo o falar de Cristo, todo o ministério de Cristo, toda a obra de Cristo, era sempre para revelar e glorificar o Pai. Daí nós entendemos que o centro da obra de Jesus não era Ele mesmo, mas era o Pai. Ou seja, Ele estava ali como um servo, para tornar o Pai glorioso, para tornar o Pai conhecido. Então o centro do ministério de Jesus é o Pai, é a revelação do Pai. O próprio Jesus declarou isso várias vezes. Ele dizendo, olha, o Pai é maior do que eu. Ele diz, as obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai que as faz por meu intermédio. Ele próprio diz, a doutrina que eu ensino não é minha, mas é daquele que me enviou. Então Ele está sempre projetando o Pai, porque o Pai é o centro do ministério de Cristo. Agora, quando o Cristo acende aos céus, ou momentos antes de acender, Ele explica dizendo que Ele haveria de ser glorificado junto ao Pai, e que então Ele enviaria o Espírito Santo. Agora não é o Filho que é enviado, agora é o Espírito Santo que é enviado. Entendam, assim como o Pai enviou Jesus, ou melhor, enviou o Cristo de Deus, encarnado em Jesus, agora também o Cristo de Deus envia, por sua vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo é tanto enviado quanto o Filho de Deus. O Espírito Santo é tanto enviado quanto o Filho de Deus.